Você diz que já não suporta Viver cruel, no bom viver traduz É só você viver com Jesus Viva com Jesus na sua vida E vença os problemas que surgiram Viva com Jesus na sua vida E se prepare pra com ele ao céu subir Você diz que a sua dor Parece não ter mais cura Você diz que a sua fé Já está perdida, se tornou o espirão Mas existe alguém que transforma As densas trevas em luz É só você viver com Jesus Viva com Jesus na sua vida E vença os problemas que surgiram Viva com Jesus na sua vida E se prepare pra com ele ao céu subir Viva com Jesus na sua vida E se prepare pra com ele ao céu subir Viva com Jesus na sua vida E se prepare pra com ele ao céu subir